A DJ Ruivo, com uma saudade dela Eu não consigo mais parar de lembrar Aquela foda que a gente deu Vocês se vão torcendo deitada no sofá A nossa sala estava ao greu É, vi seus olhos virando Juntinho nós goçamos Meus corpos misturados Tãozando e se dando prazer Dovinha, depois fizemos planos O clima chegando O fôlego acabando E tu entrou mamando outra vez Foi uma, foi duas, foi três Que vida de rei Que vida de rei Que vida de rei A gente gosta e volta com dor pra três Foi uma, foi duas, foi três Que vida de rei Que vida de rei Que vida de rei A gente gosta e volta com dor pra três A gente gosta e volta com dor pra três E a gente gosta e volta com dor pra três Que vida de rei Que vida de rei O clima se chegando E o fôlego acabando E tu entrou mamando outra vez Foi uma, foi duas, foi três Que vida de rei Que vida de rei Que vida de rei A gente pode voltar tudo outra vez Foi uma, foi duas, foi três Que vida de rei Que vida de rei Que vida de rei A gente goza e volta tudo outra vez 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 O que é isso?